Fala Gurizadinha, tudo bem? Aqui é Eduardo Picão, estagiário Raiz, mais uma vez aqui para vocês fazendo mais um vídeo e a gente vai falar agora do jogo treino do Grêmio neste sábado pela manhã. Isso mesmo, o Grêmio fez hoje um amistoso, um jogo treino contra o Juventude, aproveitando essa pausa de praticamente 10 dias que o Grêmio teve entre um jogo e outro, o Grêmio fez um jogo treino para não perder o ritmo e aproveitar alguns jogadores. Então, teve um jogo treino contra o Juventude de transição, hoje 10h30 no CT Presidente Luiz Carvalho, jogo treino fechado, amistoso, o Grêmio não abriu para a imprensa, a gente não pôde acompanhar, mas o Tricolor passou para a gente algumas informações, quem jogou e também tem os melhores momentos do jogo que a gente vai ver ali no final do vídeo. O Grêmio foi a campo, gente, com um time bem alternativo, não com aquele que a gente está acostumado. Foi com Breno no gol, o lateral direito foi o Igor Serra, a dupla de zaga foi Gustavo Martins e o zagueiro Natan e pelo lado esquerdo o Reinaldo. Então, no meio campo a gente teve Mila, Lucas Silva e o Natan Pescador. E daí uma trinca ofensiva, com Galdino pela direita, o Vina mais uma vez de centroavante e pelo lado esquerdo o Zinho. Esse foi o time que o Grêmio começou o jogo treino. Algumas observações que a gente pode fazer é, por exemplo, o Breno ganhando alguns minutos, já que não tem jogado pela equipe principal e o lateral direito o Igor Serra. Por que eu observo ele? Porque a Rádio Mortal deu a notícia de que o Thomas Luciano estaria de saída para o futebol europeu, mais especificamente para o futebol português, o Gil Vicente de Portugal. Então, já não participou do treino aqui, a gente faz essa observação também para que a gente consiga mais informações sobre isso aí nas próximas horas. A gente vai fazer um vídeo depois atualizando sempre a janela de transferências. A dupla de zaga é uma dupla bem alternativa e daí tem o Reinaldo na lateral esquerda que estava suspenso, então está ganhando aí mais alguns minutos. No meio campo, Mila e Ronald, que são os reservas ali da volância, e o Natan ganhando oportunidades no meio campo. No ataque, a gente teve Zinho e Galdino também ganhando mais oportunidades e o Vina mais uma vez como centroavante, o que mostra que o Renato tem utilizado bastante ele assim, ele tem treinado dessa forma, tem treinado muito bem e isso indica que nos próximos jogos aí, quando não tiver o Soares à disposição ou que precise fazer uma substituição do Soares, o Vina deve estar sendo aí esse nome do centroavante, do segundo atacante, já que perdeu espaço naquele outro esquema com três zagueiros, ele que vinha fazendo um trabalho de recomposição muito bom, então o Renato optou por mudar o esquema e ele muda de posição também o Vina para começar a ser utilizado. Nas substituições, a gente pode observar também algumas coisas importantes, por exemplo, Ferreira ganhou alguns minutos hoje também, já está à disposição do grupo, deve estar entre os relacionados na quinta-feira e deve sim voltar a jogar pelo Grêmio. A gente espera que não tenha mais lesões agora que ele está totalmente entregue ao Renato Portalupe e pode participar normalmente das atividades, já vinha treinando, na sexta-feira treinou normalmente com o grupo, então está liberado à disposição de Renato. Outras surpresas, né, Lian e Nathan Fernandes ganhando mais oportunidades aí na frente e também Wesley Costa na lateral esquerda ganhando algumas oportunidades. Darlan também entrou, o André Henrique, o Ronald de volante, o Vieri zagueiro, então essas foram as alterações. O Nathan Fernandes fez um ótimo jogo, a gente vai ver aí nos melhores momentos, driblando, partindo para cima, finalizando, e o Lian também, o Renato gosta muito desses dois jogadores, apesar de serem muito novos, o Lian tem 17 anos e o Nathan recém-completou 18, então, claro, tem muito a evoluir, mas o Renato gosta muito desses dois jogadores, já foram relacionados para algumas partidas do time principal, e agora fica com vocês aí os melhores momentos da partida, inclusive o gol marcado por Lian e todas as chances do jogo, inclusive as do Juventude, o Breno fez boas defesas. E aí Vamos lá! Segura! Segundo! Sobe! Vai! Boa! Vai lá! Vai! Dois! Dois! Vai! Vai! Tira! 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 Essa puta! Essa puta! Gente! Ai! Vai! Vai! Tira! 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 Abre o futuro, o time está passando! Abre o futuro! Vai! Mais área, mais área, mais área! O que está aí? Come in, come in, come in! Com solução! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamo, vamos, vamos! Vamos... Abre o rei! Abre o retiro! ına! . . . . . . . . .